Oh, meu grande bem, pudesse eu ver a estrada Pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti Oh, meu grande bem, só vejo pistas falsas É sempre assim, cada picada aberta me tem mais deixado em mim És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério Como encontrar a chave desse teu riso sério Música 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 Doçura de luz, amargo e sombra escura Procuro em vão, banhar mente e poder decifrar teu coração És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério Como encontrar a chave desse teu riso sério Meu grande bem, pudesse eu ver a estrada Pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti Oh, meu grande bem, só vejo pistas falsas É sempre assim, cada picada aberta me tem mais fechado em mim És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério Como encontrar a chave desse teu riso sério Ó, grande mistério meu bem, doce luz Abrir a porta desse império teu e ser feliz Música 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 A CIDADE NO BRASIL